Fala torcida palmeirense, vire apoiador do canal Verdão Campeão para concorrer uma camisa oficial no final desse mês. O ganhador do mês passado foi o Jorge Ferreira, a foto dele está aí na tela. Parabéns meu amigo palmeirense, faça igual ao Jorge Ferreira, acreditou, apoiou o canal Verdão Campeão e ganhou uma camisa oficial. Então para você apoiar o canal Verdão Campeão, você faz um pix no valor de R$10, a cada R$10 você ganha um nome na lista para poder concorrer essa camisa no final desse mês. Então não perca tempo, você que faz o seu pix, não precisa mandar o comprovante no WhatsApp do canal, porque todos os dias eu olho o extrato e coloco o nome de todo mundo que está apoiando o canal diariamente, meus amigos palmeirense. Então não perca essa oportunidade e apoie o canal Verdão Campeão. Tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem onze, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal Verdão Campeão e vire apoiador do canal, como foi explicado no começo desse vídeo, para você concorrer uma camisa oficial no final desse mês. Será a oitava camisa consecutiva que estamos sorteando todo mês aqui no canal para todos os apoiadores do canal Verdão Campeão. Então não deixe de apoiar. Sorteio lá no Instagram do Verdão Campeão 99. Galera palmeirense, amanhã tem o jogo festivo, o jogo que a CBF vai entregar a taça para o campeão brasileiro, para o Endeka Campeão. Então amanhã é dia para a gente festejar essa grande partida entre Palmeiras e América Mineiro. Galera palmeirense, uma notícia bombástica que surgiu hoje, meus amigos palmeirense. É muito dinheiro. Palmeiras deverá receber oferta por atacante do Palmeiras. Com apenas 16 anos, o atacante Hendrik já vive um grande momento pelo profissional no Palmeiras. Campeão brasileiro, a joia palestrina já marcou gols importantes na reta final do Brasileirão 2022, comprovando ainda mais o quanto o jogador é talentoso e é uma grande promessa não só do clube, mas para o futebol brasileiro também. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o jogador poderá receber uma oferta de 60 milhões de euros por parte do Chelsea da Inglaterra. Vale lembrar que os clubes europeus já estão de olho no atacante do maior campeão do Brasil. O Chelsea entrou forte na parada para contratar Hendrik. Eu já havia contado para vocês, isso o jornalista Nicola falando, que ele já havia contado para vocês que no dia seguinte ao aniversário de 16 anos do Hendrik, representante do clube inglês, estiveram em São Paulo para se reunir com o pai do Hendrik e também com o empresário da joia palmeirense. O tempo passou, essa história ficou esquecida, o PSG e o Real Madrid entraram forte na disputa pelo atacante. Mas o Chelsea não quer ficar para trás. Posso assegurar para vocês que nos últimos dias existiram algumas reuniões envolvendo importante dirigente do Chelsea e representante do jogador, disse o Jorge Nicola. O Chelsea quer mostrar que tem o maior projeto esportivo para fazer o Hendrik uma potência no futebol europeu. A ideia não é só com dinheiro, mas também com a possibilidade de incluir o Hendrik nos principais projetos do clube. A curto, médio e longo prazo, falou aí o jornalista Jorge Nicola. O negócio deve ser fechado na casa dos 60 milhões de euros. cerca de 311 milhões de reais. Com a lembrança de que o Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos do jogador. De longe, a maior negociação da história do clube. Em uma eventual negociação, Hendrik só poderia deixar o Brasil em 2024, pois o jogador irá completar 18 anos. Ou seja, o jogador deverá, no mínimo, atuar com a camisa do tricampeão da América até junho de 2024, se o jogador for vendido. O atacante tem cinco partidas sendo comandada pelo treinador Abel Ferreira e já soma três gols e uma assistência. A nova joia brasileira conquistou o incrível feito de ser campeão em todas as categorias no clube, sendo considerado um nome muito importante para a equipe do Palmeiras em 2023. Ao lado de Rony e Dudu, esse moleque tem a chance de crescer muito mais e jogar muita bola. Então, galera palmeirense, 60 milhões de euros é o valor da multa recisória do garoto Hendrik neste ano. Então, será que o Chelsea vai pagar a multa do jogador e vai levar a nossa grande joia, meus amigos palmeirense? É uma grande quantia de dinheiro, 311 milhões de reais. Lembrando que o Palmeiras tem 70% dos direitos econômicos do jogador. Mesmo assim, o Palmeiras fica com a grande quantia, a maior venda da história do Palmeiras. Então, meus amigos palmeirense, é o seguinte, também já falei aí que há uma possibilidade que se ninguém comprar o Hendrik neste ano, o Palmeiras, a partir de janeiro, irá fazer um novo contrato, irá aumentar a multa recisória do jogador, irá também dar um aumento salarial para o jogador, porque o Palmeiras entende que pode faturar uma grana maior ainda do que a multa desse exato momento, que é 60 milhões de euros. Mas, se a multa hoje é 60 milhões de euros, se o Chelsea chegar com 60 milhões de euros, paga a multa, compra o jogador e ninguém pode falar nada, meus amigos palmeirense. Botaram o valor da multa muito abaixo. Tem muitos jogadores lá que não chegam nem perto do Hendrik e a multa é de 100 milhões de euros. Por que não colocaram a multa do Hendrik de 100 milhões de euros? Porque quiseram facilitar para os europeus chegar aqui e pagar a multa do garoto Hendrik. Mas a grana é altíssima e muito boa, meus amigos palmeirense. Coloca aí a sua opinião, que eu quero saber o que vocês têm para falar sobre esse assunto. E mande o seu áudio para o programa das 7 horas da manhã. Tamo junto, é nóis, fica com Deus e avante, palestra!